Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 9 de janeiro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar algo que eu acho que está sendo necessário nesse momento para ajudar as pessoas a se manterem equilibradas dentro desse tempo que nós estamos adentrando, porque a situação está se complicando e a gente sabe que é daqui para pior, né? Então eu queria compartilhar algo com vocês que eu acho que é necessário. O que fala de fábricas que nós temos de hormônios? Dependendo da fábrica que é acionada, nós geramos sofrimento ou nós geramos bem-estar. Então, essa fábrica aqui são duas glândulas que ficam sobre os rins, elas liberam hormônios de tensão. Adrenalina, que é o hormônio de ansiedade, cortisol, que também é hormônio de tensão, de estresse. Noradrenalina, que é o hormônio da raiva. E quanto mais cai na corrente sanguínea, mais a pessoa fica tensa. Então ela entra numa cadeia chamada cadeia neuropsicofisiológica. Eu tenho um vídeo que eu já fiz assim há muito tempo atrás, mas que explica. Eu vou acrescentar o vídeo aqui agora. Bem, essa aqui é a cadeia neuropsicofisiológica. Então ela é dividida em três partes. A primeira começa a partir do pensamento. A pessoa começa a pensar. E nós temos uma média de 60 mil pensamentos por dia. E 95% desses pensamentos são pensamentos negativos. Alguns deles são, será que, ainda não, eu acho que não, vou tentar. E se acontecer aquilo? Lembrar de situações passadas que geram tristeza, também pensamento negativo. Falar de qualquer tipo de insuficiência. Não ter saúde ou falar de doenças. Escassez financeira, não ter dinheiro. E outros pensamentos negativos. Então nós temos uma média de 60 mil pensamentos por dia. E 95% deles são negativos. Para cada pensamento existe uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica forma uma rede de neurônios. E essa rede de neurônios manda uma informação para a glândula suprarenal, que fica aqui em cima dos rins. Para ela descarregar hormônios. Depende de cada situação. Hormônio do medo, hormônio da raiva, hormônio de ansiedade. E aí os hormônios caem na corrente sanguínea. Quanto mais cai, mais emocionada fica a pessoa. Então, cada vez mais ela vai pensar naquilo. Vai liberar essas descargas elétricas. Formar a rede de neurônios. Mais hormônios e assim por diante. Então a pessoa fica presa nessa cadeia. E ela precisa encontrar uma forma de sair dessa cadeia. Então, amados, quem fica preso na cadeia vai ter dificuldade de orar, vai ter dificuldade de dormir. Então vai ser muito importante a gente interromper esse ciclo aqui, olha, que fica rodando, rodando. E aí como é que a gente interrompe? É acionando uma outra fábrica que fica no cérebro. Ali são liberados os hormônios do bem-estar. Endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina e outros. Como eu faço isso? Utilizando recursos. Então a gente tem que saber quais são os recursos que eu vou acionar a fábrica do cérebro. Uma que eu coloco aqui é muito importante é a oração. Não só a oração em que a gente busca a presença de Deus. Mas nesse caso que a gente está, também é importante a oração de guerra. Porque nós temos que utilizar a autoridade que temos em Cristo Jesus e jogar por terra. Enquanto a noiva está aqui, a noiva tem trabalho, a noiva tem que orar. E a gente tem que jogar por terra esse espírito de violência que está se desenvolvendo por aí, irmãos. Pregações, pregações que você já assistiu. Principalmente pregações que você já assistiu. Porque se você colocar uma pregação nova, talvez você vai ter dificuldade de acompanhar princípio, meio e fim. No meio da mente que ainda está assim, olha. Então pregações que você já assistiu e que te fez muito bem. Filmes, ainda ontem, irmãos, no meio daquela confusão toda. Eu fui, depois que eu orei e que eu fiz o que eu tinha que fazer enquanto noiva, eu fui assistir esse vídeo para poder me acalmar de novo. Esse vídeo, esse filme, ele é um filme que mostra a ação do poder de Deus sobre a vida de duas mulheres desamparadas. E isso foi me acalmando de novo. Então eu reciclei toda aquela angústia e ansiedade que eu estava sentindo por um momento em que o meu coração, a minha mente, começou a receber hormônios do bem também. E se reequilibrar de novo. Aqui, conversar, participar dos grupos. Mas você tem que verificar se naquele momento o grupo está te deixando mais tensa do que com um sentimento de fé e de esperança. É importante para poder interromper e você fazer aquilo que vai te ajudar. Também limitar informações sobre o que está acontecendo. Se você ficar em cima das informações que te deixam mais tensas, então vai ficar tenso mesmo. E não é à toa, irmãos, que tantas pessoas estão recebendo louvores. E eu vou compartilhar aqui a experiência da irmã Luciana. Ela recebeu um louvor no dia, um dia que ela estava bem. Mas ela ia precisar desse louvor no dia seguinte. Então vamos verificar aí a experiência que essa irmã teve. E que vai nos ajudar também. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo. Quero compartilhar com vocês uma das experiências que tive relacionada ao cuidado especial de Deus comigo. Esta experiência foi uma das mais recentes e talvez não tenha muita importância para alguns irmãos. Mas foi significativa para mim e creio que será relevante para alguns irmãos também. Sem delongas, vamos à experiência. No dia 31 de dezembro de 2022, estava me arrumando para passar a virada do ano na casa da minha sogra, da qual tenho muita estima. E do nada, veio à minha mente aquele louvor da Amanda Vanessa, chamado Tá chorando por quê? Esse louvor foi um dos que ouvi com frequência, nos meses em que vivi uma crise de depressão e ansiedade, e que me ajudava a me sentir mais forte, por me trazer à lembrança o fato de que Deus sempre cuida de nós. Não entendi o motivo daquele louvor vir à minha mente, pois eu não estava em crise nem triste nesse dia. Mesmo assim, comecei a cantar e repetir várias vezes esse louvor, e enquanto eu cantava, senti a presença de Deus e uma paz maravilhosa em meu coração. Então, a noite passou normalmente, e no dia seguinte, eu, assim como muitos irmãos, estávamos aguardando uma boa notícia em relação à política, que infelizmente não chegou. Vi que o Naine subiu a rampa contrariando a expectativa da maioria dos brasileiros, mas apesar de me sentir frustrada e triste pelo que aconteceu, não perdi a confiança nem a paz, tampouco a fé de que Deus continuará a cuidar daqueles que lhe obedecem. Apesar da frustração e da tristeza por saber que muitas coisas ruins onde aconteceram e de forma acelerada em nosso país. Me lembrei do louvor que havia cantado na véspera da posse do Naine, e entendi a mensagem e a demonstração do cuidado minucioso e da fidelidade de Deus para os seus. Essa experiência me fez permanecer com o coração cheio daquela paz que só Jesus nos dá e que excede a todo e qualquer entendimento. Por isso, vamos seguir firmes na fé e nos preparando física, emocional e espiritualmente para que possamos suportar tudo o que está por vir, sem perder a fé em nosso Criador. Vocês estão vendo, irmãos, o que Deus está fazendo? Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, Ah, ganhei uma música, tudo bem, e aí? Irmãos, Deus sabe que nós ficamos presos dentro de cadeias, a cadeia neuropsicofisiológica. Então, Ele já entrega o presente antes para aquilo começar a te ajudar, você começar a cantar e começar a liberar hormônios do bem e voltar para o equilíbrio de novo. Deus sabe como funcionamos. E isso é presente de Deus, extremamente necessário nesse momento que vivemos e precisamos colocar isso em prática. Mas tenha também os seus elementos que possam te ajudar nesse momento Desafiando os Gigantes, a Virada, Presentes... Ah, esqueci o nome daquele filme. Bom, os filmes que me vêm aqui à mente agora é Desafiando os Gigantes, a Virada. Tudo isso me ajudou e continua me ajudando em momentos muito difíceis. Então, amados, tenha aí a sua listinha de coisas que te ajudem para que quando a coisa não estiver bem, você saiba o que fazer, que recurso utilizar para poder se ajudar e você sair dessa cadeia neuropsicofisiológica, porque entramos num momento bem difícil. Ok, amados, é isso que eu queria compartilhar. Maranata! O Espírito e a noiva dizem Vem! Vem pra agora, vem pra logo, vem pra ontem, Senhor Jesus, porque a sua noiva lhe espera. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.